A CMTU realizou a limpeza do fundo de vale, desta vez no conjunto Farid Libos. Há muito tempo moradores do conjunto estão pedindo a limpeza deste local, que é realmente um fundo de vale lá no Farid Libos. Os porcos de plantão acabam descartando irregularmente todo tipo de lixo naquele local. Inclusive, não são sempre moradores daquele bairro. Pessoas vêm de fora jogar lixo naquela região. Agora que a CMTU fez a limpeza, os moradores dizem que vão ficar atentos para que ninguém mais comece a jogar lixo naquele local. Nos fundos do Farid Libos, Jardim Moema, Jardim Tropical, Zona Norte da cidade, a CMTU veio para poder fazer a remoção de entulho. E tem um monte de lixo ali, hein? Tem bastante, Camargo. Já saíram 12 caminhões daqui? É, 12 caminhões. O pessoal jogou muito lixo aqui demais, viu, Camargo? Pior é que aqui é uma rua asfaltada, mas a gente nem vê que tem asfalto aqui, né? Não, nem vê. O pessoal jogou, foram jogando lixo assim a todo quanto é direito, viu? E aí o pessoal vem e tem que vir com máquina também. Sim, a gente, a CMTU veio aqui hoje, né, com o Marcelo Cortez, veio toda a equipe dele, né, o vereador Emanuel. Aí fazia tempo que a gente estava fazendo esse pedido e graças a Deus hoje nós fomos atendidos, né? Hoje vieram para limpar. Vieram para limpar, vieram bastante caminhão, dois trator, né? Fizeram uma limpeza legal na nossa comunidade. Agora o duro é que os caras jogam tudo quanto é tranqueira aqui dentro. Camargo, vou falar a verdade. Teve uma moradora aqui que veio reclamar comigo, até cachorro morto estão jogando no fundo de vale. Pessoal, não joga no fundo de vale, né? Tem que ter cuidado. Está em local certo, né? Isso, a prefeitura tem os locais certos, aqui fica jogando aqui, é dengue na comunidade, né? Fica um lugar ruim de se viver, né, Camargo? Eles não terminaram aqui o serviço, esse amontoado aqui ainda vai ser tirado, né? Sim, sim, os caminhões vão voltar para finalizar e eu acho que não vão conseguir terminar hoje. É muito serviço para os meninos. Ainda mais porque furou o pneu da máquina. Sim, nós tivemos esse deslize aí de furar o pneu da máquina, mas está sendo arrumado também. Tanta tranqueira, tanto caco de vidro aqui que chegou a cortar o pneu. Você viu um pneu desse tamanho, de um trator desse, furou até o pneu da máquina, né? O que vocês estão pedindo agora é que parem de jogar lixo aqui. É, a gente está pedindo para a população não dar dinheiro para as pessoas, não pagar carroceiro, não pagar esses carros para jogar lixo no fundo de vale. Porque, na verdade, não é a prefeitura que joga, é os próprios moradores, não só do nosso bairro, mas os moradores daqui da região, né, que estão jogando no nosso fundo de vale. E a gente não quer mais isso aqui, Camargo. População está se reunindo, vamos colocar pessoas para cuidar daqui agora, para não voltarem a jogar. E se os caras vieram jogar? Camargo, se o pessoal vir jogar, eles não vão gostar da resposta da comunidade. A comunidade está muito revoltada com isso. Vai ser apreendido o veículo, vamos chamar os órgãos competentes, a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a CMTU, o veículo vai ser apreendido por os órgãos competentes, Camargo. Vocês não estão para brincadeira. A gente não estamos para brincadeira. Já cansaram, né? Já cansamos, porque quem sofre com isso é nós. Eles tiram dos bairros deles e jogam aqui, nós não queremos mais. Estamos muito revoltados com o lixo jogado na nossa comunidade.